Pra você, nem tudo está perdido. Pra você, resta uma esperança, não pense que estás abandonado, neste mundo de pecados, sem salvação. Não, não, Cristo ainda te ama, de braços abertos, está te chamando. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Talvez, estás desanimado, talvez, até pensando em morrer. Sem fé, você está desesperado, triste e desconsolado, sem mais em nada crer. Não, não, Cristo ainda te ama, de braços abertos, está te chamando. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo está chamando, Cristo é o Salvador. Entenda, Cristo tem amor, Cristo é o Salvador. Venho desejar, Cristo é o Salvador. Venho desejar, felicidades. Venho desejar, felicidades. Venho desejar, com sinceridade. Parabéns, 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 Deus te guarde em cada dia. Que Cristo seja, parabéns, 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 parabéns. Mais um ano vencestes, pela graça de Deus Mais um ano vencestes, em santa paz junto aos céus Parabéns, parabéns, Deus te guarde em cada dia Que Cristo seja o seu guia, enquanto na terra viver Parabéns, parabéns, Deus te guarde em cada dia Que Cristo seja o seu guia, enquanto na terra viver Que esta linda data, volte a se repetir E o aniversariante, sempre esteja a sorrir Parabéns, parabéns, Deus te guarde em cada dia Que Cristo seja o seu guia, enquanto na terra viver Parabéns, parabéns, Deus te guarde em cada dia Que Cristo seja o seu guia, enquanto na terra viver Última esperança da terra É Jesus Cristo, o Senhor O mundo está em trevas Mas o pecado aos povos dominou Última esperança da terra É Jesus Cristo, o Salvador Última esperança da terra É Jesus Cristo, o nosso Redentor Somos aqui, peregrinos Neste mundo estamos a caminhar Mas esperança nós temos Temos de ver Cristo, o nosso Redentor É Jesus 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 Cristo, o nosso Redentor Música 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 Música